Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 estou aqui à toa não custa não dá nem para ver o bicho vindo com esse tamanho meu pai nossa já arrependi o outro estava cego sei que é pior não o dano é maior ih pera nossa é sacanagem nossa senhora tá pelo menos eu vi o ponto de dano é o 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 261 o 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 eu tenho que acertar outro negócio para ver se vale a pena o 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 empacado em um boss qual o 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 eita caramba o 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 meu sonho é quebrar a arma dessa filha da puta o 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